Um copo Pode ir mais uma doce Vou me pegar sabendo que ela vai gozar Ele leva a era pra cima a voltar Que eu afoto as barras soldas desse bar Pode ir mais uma doce Vou me pegar cá Vou me pegar sabendo Obrigado, irmão Pode fechar a conta, eu já vou pagar Alô, Didi, meu irmão Ticou Cê bora, galera, vava Alô, meu irmão, Tiagão Seguei e me afirmou a pintura E por favor, Beto, se ela me desculpa Estou aqui pra lhe pedir perdão O nosso amor não pode ir no redão Foi infantil, bom bom, moleque Não é cura, caspira, não acontece Estou aqui pra lhe pedir perdão O copo de cachaça, o coração na mão Pode ir mais uma doce Vou me pegar cá Ontem bem, bem, bem sabendo que ela vai gozar Ele leva a era pra cima a voltar Eu afoto as barras soldas desse bar Bate mais uma doce e vou me brigar Ontem bem bem sabendo que ela vai gozar Pode fechar a conta, eu já vou pagar E muito obrigar por mim Seguei e errei, foi uma vitória E por favor, essa é a desculpa E estou aqui pra lhe pedir perdão O nosso amor não pode ir no redão Foi infantil, foi bom bom, moleque Não é por acaso que nada acontece E estou aqui pra lhe pedir perdão O copo de cachaça, o coração na mão Pode ir mais uma doce Vou me pegar cá Ontem bem, bem, bem sabendo que ela vai gozar Ele leva a era pra cima a voltar Eu afoto as barras soldas desse bar Pode ir mais uma doce e vou me brigar Ontem bem, bem sabendo que ela vai gozar Pode fechar a conta que eu já vou pagar E muito obrigado Bate mais uma doce e vou me brigar Tito Tito Para o Flamengo, alô Chiquinho Lá, cheia do bacano prazer Eu fico olhando o tempo Vida, as horas se passam Quanto mais eu tenho saudade me dá Me dói por dentro Às vezes até parece que saiu de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Mas é longe que o vento As teus olhos puderam se vir E na minha mente só dá você Acorda a noite, deixando o chão Taria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desaparecer E o mundo não desaparecer Ai, eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tenho uma solução Pro meu coração não chorar Eu fico olhando o tempo Vida, as horas se passam Quando mais eu tenho saudade me dá Me dói por dentro Às vezes até parece que saiu de mim É meu pensamento que vai te buscar Mas é longe que o vento Se teus olhos pudessem vir Que na minha mente só dá você Mas foi na noite, deixando o chão Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tenho uma solução Pro meu coração não chorar Olha quem eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Pra minha solidão disfarçar Tenho uma solução Pro meu coração não chorar Lê, 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 lê Ajuda eu aqui Jogou uma cerveja e traz água com açúcar Já que senti a situação Eu tenho a doença que tem um metro e se acende Acabou, entra ali naquela porta Deixa acordar Aumentando o sintoma Meu peito adoe Tomara que seja infarto Se for amor Aí vai ser pior o estrago É que meu peito adoe Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser pior o estrago É tudo antigo Ajuda eu aqui Me deu o tanto que traz uma cadeira que eu vou cair Passar a cerveja e traz água com açúcar Já me senti assim Eu tenho a doença que tem um metro e se acende Eu tenho a doença que tem um metro e se acende Acabou, entra ali naquela porta Deixa acordar Aumentando o sintoma O meu peito adoe Tomara que seja infarto Se for amor Eu tô ferrado E aí vai ser pior o estrago Bora, tia vaqueiro Show! Tico! Pelo abraço, meu amigo Vai, tia gã Bora, flanda, eu sou Alô, chique, alô, chique Tico! Ah, cabrego! Uh! Tico! 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 Passou-me enquanto a me encostar no carro E os palados que eu tô mudando Não conta de calcar No escuro do teu carro Deixando o carro E sem você é quem não dá Volto os meus olés pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais E me encostar mais, mais É uma safete e dois lá atrás Pega a volta pro seu nego Oh, então eu pego Oh, então eu pego Pega a volta pro seu nego Oh, então eu pego Oh, então eu pego Pega a volta pro seu nego Oh, então eu pego Oh, então eu pego Pega a volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo A solívia tá me custando caro Que os parados que eu tomo não tô conta de pagar O escuro no meu lar tá deixando claro E eu sei você aqui não tá Vou pros meus olhos pra me esquecer e volto Cada vez deixando mais, mais, mais sempre não sai Mais, mais, é a nossa frente e dois pra trás Pega a volta do seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Pega a volta do seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Pega a volta do seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Pega a volta do seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo E vem dançar forró, menino Tchê-tchê-tchê-tom Ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é o qualquer que merece E quando a gente não acaba Ele nem aparece Que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você dava sua dinha Tem uma chabadinha e você arrepiou Eu vou mandar você embora Mas pra mim eu marco no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou mandar você embora Mas pra mim eu marco no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Show! Ticou! Vamos lá, Ticou! Passando aqui a gente tá ficando E o coitado não percebe O homem é assim como você Não é o qualquer que merece E quando a gente tá na cama Ele liga e parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você dava sua dinha Eu dei uma chabadinha Você arrepiou E eu vou mandar você embora Mas pra mim eu marco no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou mandar você embora Com a mim eu marco no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Você tem outro Tchau! Gravando tudo, ó! Tinha que eu ser Deus Ticou, ticou! Alô, Pedro e do Brito Alô, Vambi Alô, Galeta da Fama Fala, meu patrofone Show! Show! Ei! Pode dizer que eu te traí Meu coração te perfece, mas Solteiro não traz Solteiro não traz Ei, dança, porrote, gol! Já é a quinta vez Que você liga sem dorada Me dorme cada separada Da quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô mexendo outra volta Que eu me busco a conhecer você Então diz por que Tá me ligando nessa voz de raiva Se entre as mães, nós de cima está Com esse que vim você escolher Pode dizer que eu te traí O coração do livro é esse que é isso Solteiro não trai, solteiro não trai Pode ser, pode ser, pode ser, quase não me pertence mais Solteiro não trai, não trai A maçã vai embora É que talvez, que você liga sem o nada Me tome em cama separada É que talvez, que você terminou Já é a primeira vez que você liga E conheço outra pessoa E outra boca Pois que eu conheci você Então te escute Tá me ligando com essa voz de raiva Entre nós dois não existe mais nada Com esse que você escolheu Para me dizer Meu coração não libertece mais Solteiro não trai Mostra que não trai Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser Meu coração não libertece mais Solteiro não trai 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 É que tal Solteiro não traia Esquerdo não trai Daí meu bem, da manida é bem, igual a nação, igual a você que se quer ver Daí meu bem, da manida é bem, igual a nação, igual a você que se quer ver Bola, paloma, meia, três, caralzinho, paleta, tá tudo bem? Ô, negona! Show, show, show! Tá mandando esse olhinho, por quê? Talvez que eu tenha um compromisso, que eu estou a passar, além do teu Se quer ver meu namoriz, já temos uma oportunidade, não aproveito Assim, ouvindo o seu amor, agora tá dançando, é só dizer vinda que eu vou Se quer ver outra aí, meu bem, da manida é bem, igual a nação, igual a você que se quer ver Da manida é bem, igual a nação, igual a você que se quer ver Valeu, doce de festa, show! Da manida é bem, igual a nação, igual a você que se quer ver Daí meu bem, da manida é bem, igual a nação, igual a você que se liga Amantando esse olhinho porque Talvez eu tenho compromisso O meu estado sabe além porque Tô querendo meu namorismo Se eu penso ou confundida Uma flor vindo, vacilo no frigo Sua amor, acorda no sangue É só dizer vim a que eu vou Se quer ver outra aí, meu bem Alô, minha neném, me fala na soma Igual você deseja se quer ver outra aí, meu bem Alô, minha neném, me fala na soma Igual você deseja se quer ver outra aí, meu bem Alô, minha neném, me fala na soma Igual você deseja se quer ver outra aí, meu bem Alô, minha neném, me fala nessa honra Igual você deseja se quer ver outra aí, meu bem E perdoado quer dizer que eu vou voltar E superado quer dizer que eu esqueci E não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Mas se um dia a gente se bater na rua Ou algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor E se você quiser, sobrou amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e seu beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e seu beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Cristiano Cristiano E perdoado quer dizer que eu vou voltar E superado quer dizer que eu esqueci E não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Ou algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor E se você quiser, sobrou amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e seu beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e seu beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e seu beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e seu beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Prazer, filha Prazer, filha Bora, Chico Alô, meu patrão Zé Boche Chico de Marinha Viúva Chau Bora, Chico Bora, Tati Bora, Tati Desculpa a ousadia do que eu vou falar É que não posso ver, mulher bonita sentar Eu não tô me achando, você me procurou Seu olho é vagabundo, foi quem me conquistou O carro que poupa no meu capim Quando escuta meu amor e pula a seca Se brincar comigo é assim Tu pega quem desfala na segunda-feira O carro que poupa no meu capim Quando escuta meu amor e pula a seca Se brincar comigo é assim Tu pega quem desfala na segunda-feira Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Desculpa, ousadia, do que eu vou falar É que não posso ver Eu não tô me achando, você que procurou Seu olho a vagabundo foi quem me conquistou Vou dar que provar do meu capim Quando escuta meu amor e o mundo a seca Se brincar comigo é assim Tu pega aqui, me solar, na segunda-feira Vou dar que provar do meu capim Quando escuta meu amor e o mundo a seca Se brincar comigo é assim Tu pega aqui, me solar, na segunda-feira Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo, eu mando fazer Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo, eu mando fazer Morro, 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 chupa, chico Oi, coqueiro, coração, 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 coração Sou o Tiago, que ele não gritou Eu sei que você fala por aí que não Jura que é liberta o seu coração Mas a barrigada vem me procurar Eu era só um lance e uma abstração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saio na madrugada e fico em caberbrada Tá desesperada Louca pra me encontrar Vem me me procurar Olha que vem me me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é liberta o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma abstração Meu corpo era sua diversão Meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas se não falta da cama marrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saio na madrugada Saio na madrugada e fico em caberbrada Já me sabe matelada Vem me contar Vem me, vem me procurar Olha que vem me, vem me procurar Ferro de mim Para a Walkiló Vai que cola, tá justify Show, Show, Show En가요 Volta Olvida Precisei de mil paz certas pra te conquistar Fui uma só errada pra te perder Eu não sei quanto tempo eu fui te apaixonar Um minuto só fui te perder Foi esse alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu... Jogou! E já tocou um grande louco no instante Por isso é, mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz o negócio desse Loucura pra cima e por às vezes Uma aventura por uma paixão E esse mundo é nosso coração Como é que você faz o negócio desse Loucura pra sempre e por às vezes E ela falou que não quer mais conversar Agora eu tô me conhecendo Conhecei alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei E já trocou um grande amor por um instante Loucura pra cima e por às vezes Loucura, né? Mas eu troquei E coração me fala, como é que você faz o negócio desse? Loucura pra cima e por às vezes Loucura pra cima e por às vezes Loucura pra cima e por às vezes Coach paradinha e por às vezes Loucura pra cima e por às vezes Vamo Charlieza Calão Belãoса Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu jamais chorei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O carro é minha felicidade Mas rock ali não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na cabeça É que a família vai dar você Não sei porque sou do vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Eu vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família é dela Eu sei que é você porque sou do vaqueiro da zona rural Eu vou trocar o campo pela cidade Eu vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E uma tela vem pedindo pra ela me deixar, o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, mas só o carinho não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, e ela faz faculdade sempre dando a carne Então é que a família dela sei que não aceita o que sou do que Na zona rural, eu vou trocar o campo pela cidade É que a família dela sei que não aceita o que sou do que Na zona rural, eu vou trocar o campo pela cidade Eu vou deixar minha fazenda e minha morada é capital O nome dela é Petit do Brito, o sobrenome é Reparicagem Bora Petit! Simbora Zé Volgir! Coqueirão! Simbora Coquinha! Vai Coquinha! Alô, Charles aqui Se até o meu cabelo sempre tá sentindo a tua falta E a minha cama ainda não lhe Imagina eu Imagina eu Bora Tchimbo! Simbora Coquinha! Bora Coquinha! Grava no fundo! Tchimacão digital! Mais uma vez se queira a tua falta E a um tiro vira um solidão Eita sentimento com a paz E maltrata meu coração E tô sozinho aqui nesse bar Eu vejo sua alma já rir no chão Até meu lençol ter seu cheio Eu tenho horário e a simulação Ah, cadê ela tá? Se até o meu traseiro tá sentindo a tua falta E a minha cama ainda não lhe esqueceu Imagina eu Imagina eu Tá bom, né? Se até o meu traseiro tá sentindo a tua falta E a minha cama ainda não lhe esqueceu Imagina eu Imagina eu Imagina eu Tchimbo! Alô, Leisângela! Alô, Pauluna! Leisângela e Pauluma! Show! Show! Mais uma vez se queira a tua falta E a rotina vira solidão Eita, sentimento abate, remove nada meu coração Eu tô sozinho aqui nesse quadro e eu vejo a sua longe aí no chão Até me desolte em seu cheiro, vai piorar minha situação Se até meu travesseiro tá sentindo tua falta Que a minha calma ainda não me esqueceu Imagina eu, imagina eu Até meu travesseiro tá sentindo tua falta Que a minha calma ainda não me esqueceu Imagina eu, imagina eu Se me feste, chão, só o boião de bichinho Tico, ó Alô, meu patrão de bichinho Bora, forração, Tico, ó Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Olha só o que você fez com o nosso amor Consegui um pouco, depois destruí o rei Eu era só o garrafa Nada E eu sei nada é você na minha vida Bora, grandona Volte embora que pra mim cê não faz falta Você mudou Você mudou Alô, meu amigo Orlando Deixou de dar assistência E acabou ficando só Você mudou Foi pra mim ó Deixou de dar assistência E acabou ficando só E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Você não mereceu Você não mereceu Você não mereceu Levava o tempo em brincar Você pediu Pra terminar Bora, meu patrão do avião Alô, Orlando do Rio Grande do Sul Show Bora, bateria Olha o que só o que você fez Esse nosso amor vai embora Conseguiu em pouco tempo Destruir um relacionamento Mudada E esse nada é Dá bora com meu filho Na minha vida Meu filho Dá bora Pode ir embora que pra mim Cê me adora, macho Você mudou Alô, minha vida A minha sala aqui ó Deixou de lado E estreou Amor da gente Você mudou Foi pra pior Deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo Pra salvar Te amei até onde deu E você não mereceu Eu sabia Levava o tempo Agora, Orlando Você pediu Pra terminar Eu te amei até onde deu 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 Eu te amei Aí eu disse que tá tudo bem Aí eu disse que tá tudo normal Essas coisas acontecem Essas coisas acontecem Com qualquer casal A gente fez amor Pela última vez Sem brigas Sem brigas Sem brigas Sem discórdias Um, dois, três A gente fez A gente fez amor E pois Eu só queria Eu só queria Eu só queria Eu só queria Que fosse Sou casal do normal Passou da meia-noite e ela veio me ver Falou tudo o que tinha pra vencer Me disse que me amava e fazia de tudo Pra não me perder Aí eu disse Tá tudo bem? Aí eu disse Tá tudo bem? Essas coisas acontecem Com qualquer casal A gente fez amor Pela última vez Sem brigas, sem discórdias Um, dois, três E a gente fez amor E o corpo que havia rochado Eu só queria que fosse o seu casal do normal Eu só queria que fosse o seu casal do normal Eu só queria que fosse o seu casal do normal É todo tipo Bora, Thiago, bora, Thiago E lá vai no todo Tinha com o trincital Vai, confio Alô, meu patrão Ganhar, eu só queria que fosse o seu casal do normal Eu só queria que fosse o seu casal do normal Eu só queria que fosse o seu casal do normal E os seus amigos E os seus amigos E os seus amigos se daram a me avisar Mas, meu amigo, você pode sair dessa Sai a dançar comigo e vem atravessar do normal Desce aí o seu casal do normal Você vai me avançar e morrer Vou возвращar Uff Desce aí o seu casal do normal Desce aí o seu casal do New York Desce aí o seu casal do normal Desce aí o seu casal do normal E o seu casal do normal Você vai me avançar Você vai me avançar Show Alô, palmo, 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 para seu bar, palmo, palmo Olé desse cara que tá me importando Te pendurado, tentando se jogar E eu fiquei sabendo, foi quem é da sua amada E a desgraçada fugiu do carroceiro Ela vivia no avançado cabaré Os seus amigos tentaram me avisar Mas, meu amigo, você pode sair dessa Saia dançando e venha atrás Desça daí Desça, não dá certo o roubo Desça daí Desça daí, esse fruto quer criar Você ganhou manhã e não foi ar, você é pra voar Desça daí Vamos juntos, como? Desça daí Desça daí Desça daí, Joãozinho O PQA Você ganhou, foi ganho, foi ganho, mas é outra boa Show Tico Para meu patrão João Dos poucos Tico Forração Tico Outra ida O PQA Agora o R$2b4 que o PQA É o Júlio João Tico Júlio Por R$2b4 que você ganhou, foi ganho, foi ganho, foi ganho, foi ganho, foi ganho, foi ganho. É a raiã do Vagueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela Vou me chamar de meu bem Eu cantava queijada O que era cantando E foi o dom que Deus me deu Pra cantar você, meu bem E ela botou meu cavalo E me convidou também É a raiva do vaqueiro Deus do vaqueiro e vou também É a raiva do vaqueiro Igual a você não tem Vou te chamar de meu bem Eu cantava queijada O que era cantando E foi o dom que Deus me deu Pra cantar você, meu bem E ela botou meu cavalo E me convidou também É a raiva do vaqueiro Eu sou o vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Bora, Zé Monge Segura o Chico Para a forração coqueirão Alô, meu amigo Anderson Chico E vem da saforra, menino Alô, Chico Quando for beijar alguém Desce esse beijo em mim Forte se amar, meu bem Desce esse amor em mim Show, show, show Forte se amar Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que tudo até perto de você Posso fazer Calpanela, cabelo Beijar o teu sol, sei lá Tá provado esse beijo Na minha safada vai arranhar Eu posso ter que estar no teu olhar E o que precisa apagar Fecha a toalha Pra quando você sai do banho Quer ser a papaya Pra quando você fecha os banhos Quanto for beijar alguém Desce esse beijo em mim Forte se amar, meu bem Desce esse amor em mim E quando for beijar alguém Desce esse beijo em mim Forte se amar, meu bem Desce esse amor em mim Entrega, me use, meu saia Aceita, esprego, igual praia Entrega, me use, meu saia Aceita, esprego, igual praia Leta se amar, meu bem Pra quando for beijar alguém Bola, Tchimbo Exo um jeśli ouviu P Simone Se acompanha, pra quando você pensa espanhol Quanto beijar alguém, pece esse peixe Passe em suédo Passe em amar meu bem Pece esse peixe Quanto beijar alguém, pece esse peixe Passe em amar meu bem Pece esse peixe Passe em amar meu bem Tô vendo que você não sai Azeite, esprego, não vai Azeite, esprego, não vai Azeite, esprego, não vai Tá toda tipo Uh, hey! Uma hora, gente! Se me amou, e se me amou Ótimo pra gente Ó, Santiago! Se me amou, se me amou Ótimo! Alô, Deus! Sou Santiago! Tico! Tava de boa e falei amor Vamos passear Pela corrida e me abraçar Falou amor Passou dia que nós vamos parar Calma amor que tem um bom lugar Pra ventar Ai, meu bem Isso aqui tá bom demais Ai, meu bem Que delícia de amor Agora devo! Se me amou, e se me amou Ótimo pra gente adorar, hein? Se me amou, se me amou Vamos pra gente se beijar Se me amou, se me amou Ótimo pra gente adorar, hein? Se me amou, se me amou Vamos pra gente se beijar Ai, que momento Eu nunca vou esquecer Quase uma parte dessa história Entre eu e você Ai, meu bem Só que tá bom demais, hein? Ai, meu bem Que delícia de amor, hein? Se me amou Alô, pra gente amou Ótimo pra gente adorar, hein? Se me amou, se me amou Vamos pra gente se beijar E se me amou, se me amou Ei, ótimo pra gente adorar, hein? Se me amou, se me amou Se me amou Vamos pra gente se beijar Má, chegou Alô, se a poxa Que doce a poxa, amigo Tchau 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 E se me amou, se me amou, mó pra gente se beijar Ai, que momento eu nunca vou esquecer Mas vou partir dessa história, eu e você Ai, meu bem, só que tá bom demais, hein Ai, meu bem, que delícia demais E se me amou, se me amou, ótimo pra gente enamora E se me amou, se me amou, mó pra gente se beijar E se me amou, se me amou, ótimo pra gente enamora, show E se me amou, se me amou, mó pra gente Vem, vem, porra, soltifra 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 Vem, porra, soltifra Bora, fala só pro final Alô, você é boa, gente Bora, bebê Bora, Chivão Chão, chão, chão Bora, Marcão da Jorema Fui o forró e tava bagunçando nela Todo mundo dançando malim, malim O velho acabou, o navio é do pé Saiu rasgando do céu, do milho, tim Quando o sol rio do xixado E o agarrado velho dizia assim Tu tá querendo, tu tá, tu tá com a santa Tu quer o velho, todo dia, vem Tu quer o velho, quem sabe quem tem Tu tá querendo, tu tá, tu tá com a santa Tu quer o velho, todo dia, vem Tu quer o velho, quem sabe quem tem Chivão Bora, Chivão Fui o forró e tava bagunçando nela Todo mundo dançando malim, malim Saiu pegou, o navio é do cano Saiu rasgando do céu, do milho, tim Onde não se ouviu do xixado E o agarrado velho dizia assim Tu tá querendo, tu tá, tu tá com a santa Tu quer o velho, todo dia, vem Tu quer o velho, quem sabe quem tem Tu tá querendo, tu tá, tu tá com a santa Tu quer o velho, todo dia, vem Tu quer o velho, quem sabe quem tem Tu quer o velho, quem sabe quem tem Alô, caminhão Eita, baleazinha de horóis Baleazinha de arco a pau Vai E vem dança porra Bora, Corrida Chau No amigo vai São Tiago Não se ouviu Esquiraço no pé E vou Esquiraço no pé E vou Mas esquiraço no pé E vou Esquiraço no pé E vou Olha o velho, o meu salão Rô, rodinha, a salva o chão Rô, a tragédia, o que aconteceu? Esquiraço no pé, começou a endurecer Olha o velho, o meu salão Corrava o fio e desce no cauchão E o aflato cheio é o mesmo desenho E se a gente só te amo, como eu sou Olha isso em aço do velho Piaço do velho E pode ar lá em xé Ao menos piaço do velho Lembrou? Para o domingo vai chovou Ticó Xerloia Márcio Xo Xo E se a gente só te amo, como eu sou Piaço do velho Piaço do velho Lembrou? Piaço do velho Lembrou? E olha o velho Eu vou falar Como a menina sem cauchão E o aflato cheio é o mesmo desenho E se a gente só me sorrisou Olha o velhinho, valeu o salão Olha o velho, desceu o meu chão Olha o velho já me aconteceu E se essa dia que começou O espiaço do velho 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 O velho tá bom 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 O espiaço do velho 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 Vem dançar coqueirão Alô, caminhão Bola, Sérgio Lá de avô e muito barco Fui chegando nela Não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário Tinha um arraio no outro Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu passo de pior Só tem o meu obeiro e o coração Os meus beijos quentes Ela se abarrou E no final da festa Perdi uma prova de amor Oh, oh, oh Biri, 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 biriquete Prova que me amou Canto meu chapete Biri, 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 biriquete E só tem o amor Não tem o caminhonete Biri, biri, biriquete Prova que me amou Canto meu chapete Biri, biri, biriquete E só tem o amor Não tem o caminhonete Que ela dá seu amigo Vai que faça O Wellington Aba vem namorador Fala, Tico Alô, Wellington E galantia doido Me parou Fui chegando nela Não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário Tinha um arraio no oxe Nas minhas mentiras ela acreditou Mas não é nada que eu não passo de um pião Só tem o meu romeiro e o meu coração Os meus enxos quentes já se amarrou E tudo que não dá pra saber Uma prova de amor Oh, oh, oh Biri, 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 biriquete Prova que me amou Canto meu chapete Biri, biri, biriquete Só tem o amor Não tem o caminhonete Biri, biri, biriquete Prova que me amou Canto meu chapete Biri, biri, biriquete Só tem o amor Não tem o caminhonete Bora, Zé Borja Tico Arrocha, gostando Bora, Faguinho O nome que ela gostou, né? Charly, Zé 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 E vem dança porrô Bora, Faguinho Vai, só te amo Vai, só te amo Ela não laca, eu Eu não laco dela Ela não laca, eu Mas eu não laco dela Ó, chega lá em casa Eu vou fazer a lacoela Ó, chega lá em casa Eu vou fazer a lacoela Que tá dando laca, eu Eu não laco dela Ela não laca, eu Eu não laco dela Ó, chega lá em casa Eu vou fazer a lacoela E quando chega lá em casa Eu vou fazer a lacoela Uma loucada de mulher Uma loucada de mulher Sei que eu não laco, não laca E hoje eu não laco, briga Quando eu chegar em casa E os amigas chegam Eu não laco, eu não laco, eu Eu não laco, eu Mas chega lá em casa Eu vou fazer a lacoela É lá tia Mas chega lá em casa Eu vou fazer a lacoela Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher Sei que eu não vou lotada E hoje rola briga Quando eu chegar em casa E quando a briga chegou me juntinho Ela chamou ela de vizinha Ela veio me abraçar Eu digo assim Ela não larga eu Eu não larga eu Eu não larga eu Ela é Vinícius Ela não larga eu Eu não larga ela Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Olha o galego da fama Vai, vai, vai Lá vem outro livro Tô me brigando Tentando esquecer E eu acabo lembrando Aí é que eu vejo Vejo, vejo, vejo Aí é que eu vejo Tempo mesmo Parece que o tempo não quer mais passar E essa saudade não quer me deixar Olho nossas fotos e nossas conversas Sei que essa vida nada mais merece E o que começou dormirando as nois Se me perguntarem Se me perguntarem Se o que derrugem O mundo comenta Da minha aparência Falação que erra Paga as consequências Se eu soubesse Que será sido doido envolvido Queria me dar um beijo Teu sorriso Lá vai acontecer Vejo, vejo, vejo Lá vem outro livro Tô me brigando Tentando esquecer E eu acabo lembrando Aí é que eu bebo Bebo, bebo Aí é que eu bebo Bebo mesmo Lá vem outro livro Tô me brigando Tentando esquecer E eu acabo lembrando Aí é que eu bebo Bebo, bebo Aí é que eu bebo Bebo mesmo Eu acabo lembrando Eu acabo lembrando Tô me brigando Tô me brigando Sem me perguntarem Se que é de angústia O mundo comenta Da minha aparência Falação que erra Paga as consequências Se eu soubesse Que será sido doido envolvido Ter me dado um beijo Deu sorriso Mas aconteceu Vem ao do que deu Lá vem outro livro Tô me brigando Tentando esquecer E eu acabo lembrando Aí é que eu bebo Bebo mesmo Aí é que eu bebo Bebo mesmo Lá vem outro livro Tô me brigando Tentando esquecer E eu acabo lembrando Aí é que eu bebo Aí é que eu bebo Bebo mesmo Lá vem outro livro Tentando esquecer E eu acabo lembrando Aí é que eu bebo Bebo mesmo Aí é que eu bebo Bebo mesmo Lá vem outro livro Tentando esquecer E eu acabo lembrando Aí é que eu bebo Bebo mesmo Aí é que eu bebo Bebo mesmo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nossa, é a cultura do peixe E tudo parecia, mas não era um sonho O dela é a alma Quando tomou seus lábios no mundo Olha, parece que é sobrenatural Você existe e eu vou lhe entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou lhe entregar E o meu coração vai ser Já faz muito tempo que eu não sei o tema A minha vida é bela Já faz muito tempo que eu não sei o tema A minha vida é bela Já faz muito tempo que eu não sei o tema A minha vida é bela Já faz muito tempo que eu não sei o tema A minha vida é bela Show! Onde você é voce? Segura a voz, não tinha não, chão, chão, chão A noite é gordo padrão, pega essa forró bebê Oi Onde você completa mais onda em vida Casa briga à toa e agora passa a raiva do que vir Eu queria te perder à toa, faz que quer que não quer te vir Queria assuntar também, não sou de provocar Quer que faz esse golpe de graça E aí eu não sou de retroncar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje Você vai se tira pelo que é nossa raiva Vou dar o bem melhor da cama e minha raça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra cacegar Eu digo hoje Vou só dar cabelo arrumado Cabeça no rumo do quadro Hoje eu vou na cadeia Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra cacegar Casa briga à toa e agora passa a raiva do que vir Eu queria te perder à toa, faz o que quer Não quer de me atrever E isso não dá pra ver Eu sou de bom Quer que faz esse golpe de graça É, eu não sou de retroncar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje Você vai se tira pelo que é nossa raiva Vou dar o bem melhor da cama e minha raça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra cacegar Hoje Vou só dar cabelo arrumado na cabeça No rumo do quadro Hoje eu vou na cadeia Quando você for virar o olho eu vou parar Pra cacegar Bate pão E me dança forró Se para o coqueirão Se é banha Alô Chico de Maravilha Vamos voar A parte que eu peço Aquele vindo vou Dança não merece vir É sempre a dor Já comigo O que é seu tempo Alô Chico de Maravilha Alô Chico de Maravilha Alô Chico de Maravilha Alô Chico de Maravilha A parte que eu peço Aquele vindo vou Dança não merece vir Você é seu tempo Já comigo O que é seu tempo E o que é seu tempo Alô Chico de Maravilha Alô Chico de Maravilha Que é seu tempo Alô Chico de Maravilha O Nena Exagerina Tantra 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 Esfola Tantra Mais cedo pra te ver Chegar E você chegou Atrasagia E tava linda Mas a boca acabou E o coração gritou Por cima A minha força dela Que ela é uma boa menina Vamos pular E eu penso Aquele rio do amor E a nossa alma merece Vira seu amor Deixar comigo Que pra esse eu tenho A nossa alma E eu penso Aquele rio do amor E a nossa alma merece Vira seu amor Deixar comigo Que pra esse eu tenho E o Caí É nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo Santiago Tiago Alô, Isulani Alô, Isulani Na palhoça do Gilvão Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece, soube Se tiver de noite Vira a cara e vejo que não vi Mas eu não vou te Agora eu vou te Agora eu vou te No fundo Sem você eu não Tô conseguindo dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De me perdoar Tô falando mal de você E você é meu pessoal Me fazê Sempre com quem quiser Eu não gosto Se ela bater o dedo Eu falo E eu tô falando mal de você E você é meu pessoal Me fazê Sempre com quem quiser Eu não gosto Se ela bater o dedo E ela vai fazer Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece, soube Se tiver de noite Vira a cara e vejo que não vi Mas eu não vou te Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Tô conseguindo dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Eu vou te ver De me perdoar E eu tô falando mal de você E você é meu pessoal Me fazê Sempre com quem quiser Eu posso Ela bater o dedo Eu gosto Mas é que eu tô falando mal de você E você é meu pessoal Me fazê Sem mim por quem quiser Eu posso Ela bater o dedo Eu falo Eu tô falando mal de você E você é meu pessoal Me fazê Sempre com quem quiser Eu posso Se ela bater o dedo Eu falo Mas é que eu tô falando mal de você E você é meu pessoal Me fazê Vem me perdoar Vem me perdoar Vem me perdoar Ela bater o dedo Ela tá valendo o dedo Eu acho que não Não dava segurado De o coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida ligada o que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Eraço no esporte, meu velho, gente Eu acho que não Cidade não é ambiente pra banqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda, em rodada e viola De luva e esporte, meu velho, vaiqueiro Saudade da minha, antiga, viola Do boi, meu banqueiro, que barba e me deu Eu acho que não A cidade não é ambiente pra banqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não É de pobre, então Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida ligada o que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Do laço e esporte, meu velho, gente Eu acho que não Cidade não é ambiente pra banqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda, em rodada e viola De luva e esporte, meu velho, vaiqueiro Saudade da minha, antiga, viola Do boi, mantequeiro, que barba e me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra banqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não E o nome dela é Marleno Para Marleno Serviu, rapaz Ticô Ticô Fora do forró, só o Ticô Alô, Degui, do Pinto Industrial E a gente não liga pro que o povo diz Que a outra me briga, que a me xinga e sempre bota Sabe esse caso dela que não quer conseguir Aqui então, aqui é que eu sou a raiz Ticô Fora do forró Alô, Degui, do Pinto Industrial A gente não liga pro que o povo diz A gente não liga pro que o povo diz Que a outra me briga, que a me xinga e sempre bota Sabe esse caso dela que não quer conseguir Aqui não, aqui é que eu sou a raiz A gente não liga pro que o povo diz Que a outra me briga, que a me xinga e sempre bota Sabe esse caso dela que não quer conseguir Aqui não, aqui é casal raiz Bota do forró Bota do forró Bota do forró Bota do forró A outra me briga, que a outra me briga, que a me xinga e sempre bota Sabe esse caso dela que não quer conseguir Aqui não, aqui é que eu sou a raiz A gente não liga pro que o povo diz Que a outra me briga, que a me xinga e sempre bota Sabe esse caso dela que não quer conseguir Aqui não, aqui é casal raiz Bota do forró 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 O amor da minha vida, sendo exibida, me trago por ele Fez outra me olhava, como quem diz, vem cá E na frente do povo, o surto de amor, é que ela nos trouxe a festa A gente se beijar, e o mundo caiu, o encontro bate nos dois sorris Os comidas de queijo caem, e vem eu levar e mora comigo A gente se beijar, o mundo caiu, o encontro bate nos dois sorris Os comidas de queijo caem, e vem eu levar e mora comigo Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida, me trago por ele Fez outra me olhava, como quem diz, vem cá E na frente do povo, o surto de amor, é que ela nos trouxe a festa A gente se beijar, o mundo caiu, o encontro bate nos dois sorris Os comidas de queijo caem, e vem eu levar e mora comigo A gente se beijar, o mundo caiu, o encontro bate nos dois sorris E os comidas de queijo caem, e vem eu levar e mora comigo Agora meu amigo, já adreado, segurança, madrigão Se for a vinição, oh, oh, Marleno, meu irmão Já tem barzinho, Marleno Gostou, que é, que é Alô, Marcão, vai chorando, meu truta Tico Ela chegou em mim, me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porrotejando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? E ela me respondeu Quero dançar porrotejando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo eu garanto É, dançar porrotejando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo eu garanto É, dançar porrotejando E ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? E ela me respondeu Quero dançar porrotejando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando O que? E ela me respondeu Quero dançar porrotejando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É, dançar porrotejando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo eu garanto É, dançar porrotejando Matico! 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 Forró pra ser bom Simbora Coqueirão! O que é o que é o A galera do interior É foda! Respeita meu povo Quem veio da roça A galera do interior É foda! Bora tomar uma aqui pra tudo que não tem hora Enfim, fica à vontade, aqui é interior Terra tem mulher bonita e tem seu valor A gente não tem besteira, não chama da atração Se tem forma de verdade, ao menos sou do mar e não Enfim, fica à vontade, aqui é interior Terra tem mulher bonita e tem seu valor A gente não tem besteira, não chama da atração Se tem forma de verdade, ao menos sou do mar e não Oh galera do interior É foda, desvendar meu povo, viveu da roça Galera do interior É foda, bora tomar uma aqui pra tudo que não tem hora Galera do interior É foda, desvendar meu povo, viveu da roça Galera do interior É foda, bora tomar uma aqui pra curtir Show! Chico de maravilhoso Enfim, fica à vontade, aqui é interior Terra tem mulher bonita e tem seu valor A gente não tem besteira, não chama da atração Se tem forma de verdade, ao menos sou do mar e não Enfim, fica à vontade, aqui é interior Terra tem mulher bonita e tem seu valor A gente não tem besteira, não chama da atração Se tem forma de verdade, ao menos sou do mar e não Oh galera do interior É foda, desvendar meu povo, viveu da roça Galera do interior É foda, bora tomar uma aqui pra curtir É foda, desvendar meu povo, viveu da roça Galera do interior É foda, bora tomar uma aqui pra curtir É foda, bora tomar uma aqui pra curtir E não me descerte o mais de novo Alô, Eduardo A defesinha lá em casa pode deixar as amigas O aridão já tá ligado com a pera da piscina O frisinho tá lotado, tá bem na churrasqueira O aridão já tá ligado com a pera da piscina E o frisinho tá lotado, tá bem na churrasqueira Qualquer dia você mora pra dançar O si, o frisinho tá lotado, tá bom na churrasqueira O urso tá lotado, tá bom na churrasqueira E vai ter cancinha lá em casa Podo chamar as amigas Alentão já tá ligado na pera da piscina O frisinho tá louca, a linda churrasqueira Por que a tia da serbona pra dois meses a feira Você crescia lá em casa, podo chamar as amigas Alentão já tá ligado na pera da piscina O frisinho tá louca, a linda churrasqueira E por que a tia da serbona pra dois meses a feira E chovando é me dançando, escutando o meu som A galera é me dançando, escutando o meu som O Malembo é me dançando, escutando esse som A galera é me dançando, escutando o meu som Churrasqueira Tchau, tchau, tchau